Ok, men, estamos aqui na unidade de saúde da família de Curcurana e o cidadão, ele quer dar um recado para o prefeito, ele vai dizer o atendimento desse posto de 0 a 10. Manda um recado aí para o prefeito. Eu quero dizer para o prefeito André Ferreira que ele olha pela população de Curcurana, a população de Curcurana está sofrendo muito pelo medicamento, dentista, exame para fazer, faz três meses que eu estou aqui para fazer um exame, não fui aí no exame de sangue. A demência também é de falta de água, é verdade? A falta de água, as meninas não estão trazendo a garrafa d'água, a garrafinha d'água para beber, porque no posto não tem água para se beber. Então estamos aqui, turma doido está aqui, TV Gabiru mostrando o que ocorre no município de Jaboatão.